E agora, vejam só essa história que ganhou novos capítulos recentemente. Em 2006, um molusco coarrog, gigante, foi tirado do fundo do mar da Islândia. Só que o que chocou pesquisadores não foi o tamanho dele, mas sim a idade. O animal parecia ter mais de 400 anos. A conta foi feita a partir dos anéis da concha. A espécie é conhecida por viver um século. Mas esse senhor em questão foi bem além. Usando uma técnica de datação de carbono, os cientistas descobriram agora que ele tinha, na verdade, perto de 507 anos. Acredita-se que o animal tenha nascido no ano de 1499, fazendo com que fosse apelidado como Ming, por nascer durante a dinastia Ming na China. Ou seja, ele já estava vivo quando os portugueses desembarcaram no território que hoje é o nosso Brasil. Mais detalhes dessa história? É só acessar o QR Code que está aí agora na sua tela. E como nós vimos nos últimos dias, os eventos climáticos extremos estão ficando mais comuns, com consequências desastrosas. Agora, uma nova pesquisa brasileira pode melhorar a previsão desses casos e ajudar no planejamento. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Em tempos de eventos climáticos extremos, a inteligência artificial pode ajudar. Pelo menos é isso que mostra um novo estudo colaborativo entre a FAPESP, IBM Brasil e USP. A pesquisa usou como base dados da cidade de Santos, no litoral paulista, que frequentemente enfrenta marés de tempestades. Esse fenômeno, conhecido popularmente como ressaca, ameaça a infraestrutura e os ecossistemas locais. Por isso, o projeto focou em aprimorar a precisão das previsões climáticas, podendo ajudar no planejamento e na proteção dessas áreas vulneráveis. Só que tem um porém. Os modelos tradicionais dependem de equações físicas para prever marés e ondas. E muitas vezes são limitados por não incorporarem novos dados de forma eficaz. Eles são, sim, eficientes, mas são menos flexíveis de se usar. Daí surge o novo modelo. Ele combina os métodos tradicionais com o aprendizado de máquina, permitindo incorporar dados recentes nos cálculos. Essa abordagem melhora significativamente o resultado das previsões. Os autores destacaram que a integração de diferentes fontes é crucial e que é possível usar diferentes tipos de dados, desde imagens de satélite até números. Tudo isso torna as previsões mais robustas e adaptáveis para diversos eventos climáticos extremos. O modelo também pode ser usado em outros campos que dependem de dados irregulares, como saúde e análise financeira.